Quem tem promessa de Deus aqui? Levante a mão. Ai irmão, se você tem promessa de Deus, pode se levantar o fofoqueiro, o caluniador, o murmurador, o inferno, os demônios. Não adianta, Deus vai fazer cumprir na tua vida, porque as promessas de Deus não falham. Eu e Davi estamos aqui não é porque merecemos, né meu irmão? É por causa da promessa. No ano de 84, nós gravamos o nosso primeiro LP, onde muita gente não acreditava, mas Deus acreditou em nós. Aleluia, eu sou agradecido a Deus, digo Deus, eu não tenho com o que pagar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. As bênçãos, as maravilhas. Eu e Davi cantamos desde criança, começamos a gravar em 84. Nós temos um amor muito grande um pelo outro. Nós nunca brigamos, sabia? Nunca, nunca discutimos. E quando eu não tenho dinheiro, eu empresto dele, né? Irmão, é pra isso. E Deus tem-nos abençoado de uma forma tremenda, irmão. Porque o difícil não é fazer o nome, o difícil é manter o nome. Só Jesus pode fazer isso. E só na oração, irmão. Porque todas as portas Deus abre. Só existe uma porta que Deus não abre, é o teu coração. É isso que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu reentro. Abre teu coração esta manhã, para que Deus continue fazendo morada. Diga pra quem está ao seu lado, as promessas de Deus não falham. Pastor Josias. As promessas de Deus não falham. Pode soltar. Ele vai cumprir, creia. Todas as promessas, Deus vai cumprir. Esta mensagem é pra você. Você ouviu alguém dizer que pra você tudo chegou ao fim. E isso fez você se preocupar demais. Alguém falou que vão fazer de tudo pra você não ir em frente. E isso fez você pensar que não consegue. É bem melhor voltar atrás. Meu filho, estou aqui novamente. Falo com você, com você, com você, com você, com você. Todas as promessas que um dia eu te fiz. No tempo certo, todas elas eu cumpri. Aleluia. Foi ou não foi? Se não fosse aquele grande livramento que eu te dei. Você não existiria mais. Aleluia. Se levantam contra ti e aqueles que em você estão pisando. Não se preocupe porque estou trabalhando. Só mais um pouco eles vão ter que te aplaudir. Aleluia. Minhas promessas não envelheceram. Minhas palavras eu velo pra cumprir. Todas as pedras que estão lançando. Vão ser de escada pra você subir. E não se preocupe com os comentários. Fique em silêncio e deixe eu trabalhar. Eu te conheço e sei a tua história. E vou te abençoar. Aleluia. Levante a mão quem quer ser abençoado por Deus. Abre a tua boca e glorifica esse Deus. Exalta esse Deus. Esta mensagem é pra você que está na luta, está na prova. Olha o que Deus fala a você. Você ouviu. Você ouviu. Alguém dizendo por aí. Que eu te esqueci. Pode uma mãe esquecer de um filho e jamais esquecer. E isso fez você perder o sono. Ó, você que é obreiro e tem chamada. Alguém falou. Quem te separou foi o homem. Não tem nada a ver comigo. Aí vem Deus e fala assim, ó. Vai dormir tranquilo, eu irei provar. Quem te chamou fui eu. Foi ele. Tentaram te entristecer tocando em sua família. Sombaram de você quando souberam que em sua mesa chegou a faltar o pão. Levante a cabeça. Não olhe para isso. Continue lutando. A vitória que você precisa está chegando. Não desista, vá em frente. Lute um pouquinho mais. Só um pouquinho. Minhas promessas não envelheceram. Minhas palavras eu velo para cumprir. Aleluia. Todas as pedras que estão lançando. Vão ser de escada para você subir. Aleluia. E não se preocupe. Fica em silêncio. E não se preocupe E não se preocupe com os comentários Fique em silêncio E deixe eu trabalhar Eu te conheço E sei a tua história E vou te abençoar Aleluia Em nome de Jesus Aleluia E vou te abençoar Aleluia E vou te abençoar Obrigado.